Vem, marinheiro Dá licença de passar Meu navio entrou no porto Ele vem do alto mar Vem, marinheiro Dá licença de passar Meu navio entrou no porto Eu queria agradecer a você por receber a turma toda aqui Essa turma que vai estar no palco daqui a dois meses e meio Contando mais uma vez a história de João Cândido Vai estrear lá no Rio do Sul, lá em Cruzilhada E dia 20 estreia aqui em São João, no Sesc E depois faz também da Praça da Matriz durante a Freedan Vocês fizeram contato lá com o Cruzilhada? A gente tem contato com a Secretaria de Educação de lá Tem um grupo de estudo, parece, São João Cândido lá A gente tem que estar também com a professora Lucy Essa da foto, né? É, da foto Eu tenho o livro dela aí também Depois mostra o livro que eu pego o nome direitinho dela A gente consegue... Tem também que é... Domingos Que é natural lá de... Mas esse tá... Ele é advogado em Porto Alegre Porto Alegre, claro Sim E aí... Como a Cumpria Nós somos de São João O Grupo A de São João A gente quer falar sobre João Cândido da Revolta Mas também sobre São João Sobre o tempo que ele passou aqui Sobre a Revolta a gente tem estudado muito Tem algumas perguntas que a gente quer fazer pro senhor também Mas quer também fazer muita pergunta Saber muita coisa sobre as ruas onde ele morou aqui Como foi ele morar aqui Como foi o tempo aqui em São João Como chegou em São João Se o senhor pudesse começar falando disso sobre a gente Ai... Ele chegou a São João Como poderia ter chegado em outro município Caxias, Nelhova, Nelguaçu Mas escolheu o município de São João Que é parceiro que viveu sempre de aluguel Entende? Como aqui na Baixada Realmente naquela época Mais acessível o aluguel Eu queria sair e morar aqui Certo Certo Então... Sabe quando? Qual o ano que ele vem pra cá? Mais ou menos? Então... Mais quatro décadas Aí... Quarenta... Eu sou de trinta e oito O senhor não nasceu aqui em São João Nasceu em São João Nasceu em São João Nasceu em São João Nasceu em São João Aqui no centro Sim A vestir de cara que é a Cândida Pires Cândida Pires Eu até procurei o número lá mas não encontro 123 Não tem mais lá. Sabe quantas, assim, moram na Cândida Pires? Porque naquela época não tinha negócio de maternidade, era tudo enterro e nascimento era tudo, era parteira, né? Então eu me lembro da Dutra, ali na Paulista ali, foi ali que a casa que nós morávamos foi cortada pela Dutra. Daí fui para o mesmo barco, Maraense. Qual a rua que foi essa? É Paulista. Paulista? Ficou ele da Rocha? Não, ele é paulista. Ele é paulista, tá. Vila Rosalina. Vila Rosalina. Pernambucana, do outro lado. Aí fui no barco de São João ali. Constinho Porto. Aham. Foi da Rocha e foi Lítica. Foi da Rocha e foi Tomalina, que foi a própria. Ficou ele lá por 11 anos. Sim. Depois ele... Casei, aí ele continuou lá morando e foi de lá. Essa... Essa rua João Cândido, que fica aqui na... Antiga Rua Hugo. Chegou agora lá também? Não, não. Não chegou lá? Não, não. Ah, tá. E essa que foi cortada pela Dutra, vocês tiveram que sair daqui da casa por causa disso? É, porque foi demolido. A Dutra passou ali toda a escada, estrada, qualquer coisa, o governo corta e... Aí chegou a receber a indenização? Não, a indenização... Só o proprietário, só, né? Só o proprietário. Certo. A casa própria que vocês tiveram foi só a Turmalina? Turmalina. Turmalina. A gente leu em algum desses livros de pesquisa que o terreno da Turmalina foi comprado com alguma indenização... Alguma indenização que recebeu... Não, isso foi comprado por mim. Por você. No... No... Casimiro Meirelles. Tem nada a ver com aquela questão do Rio Grande do Sul, da época que não teve? Não, não. Esse terreno eu comprei foi na época que o Brasil estava jogando Copa do Mundo em Portugal contra Portugal. Eu estava em Alguaçu tratando. Então, quando eu comprei esse terreno, até cheio ali que a minha irmã queria comprar um terreno aí em Coisa da Rocha. Era um Jardim Paraíso. Mas depois, aí eu vi no jornal a notícia naquela época, não tinha... Hoje é o dia. Era a notícia. Notícia, sim. Aí que a minha irmã falou, tem um escritório ali de Casimiro Meirelles, ali atrás do Campo do União. Sim, do União. Aí dali que eu saí com um senhor lá aqui, caseiro, né? Aí entrou a Turmalina, esse terreno aqui. Não, esse já está vendido. Até chegar lá. Aí depois ele faleceu, aí a família foi chamada um telegrama, recebeu um telegrama dizendo para fazer a escritura. Depois o governo, meu pai foi recebido pelo Roberto Silveira, lá no Palácio do Engar, e naquela época ele deu dois mil cruzeiros lá. Uma verba que tirou lá, suplementar, para ajudar lá na casa. E a casa que está lá não era... não tinha meio que para morar lá não tinha água, lua, não tinha nada. Rua de poeira... Rua de poeira... Rua de iluminação não tinha muro, não tinha nada. Sim. E quem morou lá? O senhor, o seu pai? Eu morei lá com meus pais. Os irmãos também não? É, morava o meu irmão Arnaldo também. Certo. Os outros irmãos já tinham família, o Daniel, o João Cândido, a Zelândia. Sim. Ali eu, depois que eu me casei, ele ficou lá morando ainda. Foi o último endereço dele? É, o último endereço dele, São João. E nos últimos anos ele morou sozinho lá? Não, eu morava com a minha mãe. Ah, tá. Minha mãe. Entendi. Certo. É, tipo, nesse período que vocês moravam por aqui, a gente viu em algumas entrevistas que ele recebia ainda as pessoas da Marinha, amigos da Marinha, que faziam... Você consegue lembrar um pouco dessa relação dele com as pessoas da Marinha? Era muito fechado no diálogo dele assim, ele sempre foi uma pessoa. Mas, depois que ele teve no Sindicato do Metalúrgico, com os marinheiros de 64, aquele movimento, 64, então, depois foi um navio da Brasília, um marinheiro no aniversário dele, foi lá levar um navio, um bolo em formato de navio. Mas, quando chegou lá, na subida do Coira, estava um dia chuvoso, aí partiu o Coira. Aí ele falou, tudo pra mim é difícil. É o bolo, né? É o bolo, é o bolo. Como era essa relação dele com os filhos? A gente tem lido algumas entrevistas, a gente lida uma entrevista aqui na Zelândia. Ele era muito fechado, mas depois que a pessoa ia abrindo o diálogo. Ele não gostava de se expor, nem nada. No governo Vargas, ele nunca chegou pra pedir piso, pedindo nada. No governo nenhum passou. Ele via só do serviço dele da pesca, que ele trabalhava depois na Praça 15. Então, ele, quando vinha, trabalha na descarga ali, vinha aquele carrinho ali com aquele movimento ali, a noite toda ali. A noite que trabalhava, né? E manhã cedo, ele voltava pra casa. E quando vinha um navio de lá de Santa Catarina, que não conhecia, estava numa acerração. Aí pedia a São João, tô com dificuldade pra levar lá na fábrica de São Gonçalo. Aí ele... Conduzia. Conduzia. Porque o mar pra ele era... Sagrado. É. Ele... Não tô dizendo que ele era analfabeto, que era isso, era aquilo. E ele deu aula pra... Alunos da Escola Naval em Porto Alegre. Ele tinha sabedoria, coisa... Coisa de Garrincha mesmo. Garrincha não sabia, pra levar meia hora pra assinar a assinatura dele. Mas por uma hora em ponta direita dele. É coisa de Deus. Sim. O senhor chegou a acompanhar ele nesse trabalho? Chegava aí a acompanhar esse processo? Não, eu passei a acompanhar ele de 69 pra cá. Depois que ele... Entende? Que a minha vida sempre foi ABI. Trabalhei 65 anos entre ABI e o serviço público. Então não tinha tempo. Depois que ele começou a entrar na mídia e apareceu o nome dele e tudo. Esse livro do Morel foi um best-seller, né? Sim. Ficou sem... Foi a quarta edição. Ele tinha falado pra mim que ia fazer até na língua inglesa, né? O livro, mas ele ganhou o falecimento dele. Então... O neto dele é que... Ele publicou a última edição. O Morel conviviu muito tempo com o... Conviu o Morel da Nabeia. Cearense de... Sobral. Baixinho. Mas tinha outro jornalismo na última hora, na época. Sim. Então... Mas esse livro que ele teve... Tudo que era a respeito do meu pai... Era... Pessoa que tentasse... Ele era referência pra saber essas coisas. Referência pra ser preso, pra... Na Marinha não podia falar o nome dele. Agora a Na Marinha agora já pode entrar lá. Tá no site lá. Na Marinha agora. Mas antigamente... Não podia, né? Sim. Ele não pode esconder... Ele perdeu... Ele perdeu até o título, patente, tudo que ele tinha, né? É, ele teve... Ele teve... Ele foi de... Ele foi a cabo. Foi em turmaria de primeira classe. Mas depois com disciplina. Mas nunca chegou no... Não sei... Atiçado. Levar de batada. Ele tinha trânsito livre lá com oficialidade e com marinheiro. Sim. Ele fazia essa ponte entre marinheiro e os oficiais, né? Aqui lá de cima... Escolheu o JC. Daqui de baixo. JC de cima e JC de baixo. JC de cima e JC de baixo. Você vai ser... Escolhido... Porque... Ele foi escolhido pelo demário marinheiro. Mas quando o... O Amarim Estrogênia... Estava se... Se formulando... Chegou a ser a terceira força naval do mundo. Ele teve... Lá na... Ele... Ele teve dois anos lá na Inglaterra. Aí ele teve contato lá com a amarejada inglesa, Com o sindicalista... Que na... Os ingresos também tinha... Foi o último movimento desse... Mas de escravidão. Na Rússia também teve o coração do Potequim, mas não com essa proporção que teve do Coisa. Foi 2.500, do Potequim foi 700, mas isso não foi um ato assim deliberado, assim, vou fazer de repente não. A filha já vinha sendo estudada há muito tempo, já tinha comitê pela Praça Maior, perto da Bolívia Central ali na Vila Cruz Barbosa. Tinha uma reunião ali pra chegar um dia que... No Morro da Conceição também, né? Jogo da Bola. O que o Vidal mora. Quatro. Então, ali, ele foi pra Coisa e chegou lá e falou, ó, isso tem que acabar, não. Esse ato de... Ele foi filho de escravo, né? Oito anos, sete pra oito anos, em 1888. Ele nasceu em 1880. Então, eu sou filho de escravo. Meus pais já passaram o maior perrengue. Vou pra Marinha pra ser chabateado. Quando ele nasceu, os pais dele ainda eram escravos? Já tem antes. Quando ele nasceu? É, em 1880. É, foi em 1888. Só que a abolição... É, porque os escravos não tinham... Eles não eram os libertos antes, não, né? Não, não. Tá. Mas o meu avô, ele tinha conhecimento lá que... Nessa época, quem mandava no distrito era... Era o padre, né? Era o... O Almirante Alexandrino, que era de... Inclusive, ela pertencia a Ripardo. O Almirante Alexandrino. Ele teve mais de 300 anos de fundação. Então, ele... Ele pediu... Falando... O filho tem vontade de servir a Marinha. O Almirante Alexandrino caminhou ele pra Porta Leve. Depois de um ano que ele foi transferido pra... Pro Rio de Janeiro. Ele tinha quantos anos? Hein? Ele tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Sim. Uma coisa que a gente leu também, voltando pra São João. Que... Né? Os domingos, ele... Na segunda vida, ele recebia amigos pra Roda de Música. Isso é verdade? É, ele gostava... Ele até assistiu ao futebol ali. Tinha perto da Estação da Vila, ele tinha um campo do Brasil Novo. Uhum. Aí... Coisa... Ele assistiu ao futebol lá? É. Era vascaíno também? Não sei, não. Eu acho que eu tenho... Eu acho que ele deve ter sido... Tipo... Interreal do Sul. Porque era a referência daquele lenço. Ah, no vermelho, tá. Distinguia só ele dos demais Marinha, era só o lenço vermelho. É do Farroupilho, aquele lenço que os carros chegou. Ah, legal. Sim. Legal. Vocês aí. O que é que ele gostava de ouvir aqui? Eu... A música era da Mar... Aquela... Da Marinha, né? Cisne... Cisne Branco. Cisne Branco. Cisne Branco. Não podia. Agora não. Agora tudo... Agora tudo... Todo mundo joga ele. Cisne Branco. Não sei o que... É isso... Mas... Antigamente era diferente. Como era a relação dele com a mídia? O senhor disse que ele era reservado, mas os jornalistas procuravam... Nem os jornais eram bloqueados. O nome dele não podia falar nada. Os jornais que falassem era... Recebia sanções também. Que nem todos os navios que foram aderir ao movimento. Depois que... Uma semana da posse do Marechal Hermes, que concorreu com o Rui Barbosa... No governo militar. O Marechal Hermes era militar, né? Uma semana e... Aquela bela época, né? Foi francês. Era todo... Embaixadores vieram pra posse... No Teatro Filmes na Tijuca... Quando houve um... Um tiro de canhão. De advertência. Esse tiro foi dado pra onde? Pra cidade? Foi pro morro da... O morro que tem ali atrás da... O passo catete. Tá. Até houve uma fatalidade que matou uma... Criança lá que tá... Sim. Então os marinheiros arcaram pra fazer o enterro da... Da criança. Da... É. O senhor... Tá. Vocês? É, eu... Tem dois pontos da personalidade do senhor senhor... Que me chamam a atenção, né? O senhor diz que ele é um pouco fechado. É um pouco fechado. Era. Ao mesmo tempo... Até através das pesquisas que a gente faz... Me parece que ele tinha essa proximidade com a cultura. Com a arte. Ele gostava de arte. O senhor consegue falar um pouco sobre isso? Tem um... Historiador lá de uma cidade aqui de... Minas Gerais. Diz que ele foi... Fez bordada... Entende? Eu não posso contestar porque... Tá no museu lá, mas não tem nada porque... A pessoa tá... Em casa ele não tinha esse ato de bordar, nada disso? Não... Em casa ele... É... É... O cigarro dele era... O... O Hiberto Ovalle e a história da época. Certo. E... Correio da manhã... Dia de ministro que ele lia os jornais. Jogava... No bicho também, né? Jogava no bicho? É... Porque vários livros tem até fotos... É... 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 Sim... A gente leu numa entrevista que ele gostava de contar... É... A história do neguinho do pastoreio... Para os filhos... Isso é real? Ele reunia vocês para poder... Não, não, não... O pai era... Era fechado mesmo. Depois que ele começasse a pegar essa amizade com a pessoa... Ele abria o jogo, mas... Sim... Antes ele... A pessoa falava... Aquela ali é o Maria de João Cano, não sei o que... Passava... Mas... Chegava... Antes do serviço na Taça Quinta... Pegava o Maria Fumaça... Na Vila Rosalinha... Vila Rosalinha que era o... É... Pegava o Maria Fumaça... Chegava na Central... Pegava o Boa de 24... Faz ali onde tava... Administrando o Exército ali... Fazia aquela curva ali... Fazia aquela curva... Pegava o Machado Furiano... Até a Praça Quinta... E então ele chegava lá... No final da tarde... Começo da noite... Chegava às 10 horas... 10 horas... Quanto tempo demorava essa viagem... Nessa época até lá? Ah... O trem era... Maria Fumaça... É... Devagar, né? Não é igual o metrô agora... Tinha época que chegava ali... Em Vicente de Carvalho... Pra subir ali... Tempo chovou... Tinha que botar areia... O trem não tinha tração... Na roda... Não... Lembro até do... Maquinista que era famoso na época... Que a máquina era limpinha... Era o China e o Cabeleira... Ah... Quando lá... Agostinho Porto ali... No cemitério ali... Ah... O trem daí... Vinha lá... O Maria Fumaça... Mataborra ali... Tinha aquele Mataborra, né? É... Antigamente... E ele saia de casa por volta de que horário? Pra ele... Dez horas eles... Pra chegar... Sempre chegava mais cedo no serviço... Chegava dez lá? Dez horas... Dez horas... Chegava dez horas lá no entreposto... Até começar o serviço... E aí virava a noite lá... É... Até de manhã cedo... Ele era uma correria ali... Carrinho pra lá... Pra cá... E... Pessoa vacilasse ali... E caia... Passar até... Em cima de pé da pessoa... E as pessoas lá... Elas sabiam... Quem ele era... E que ele tinha... Participado da Revolta da Chibata? Sabiam... Papai não fez aquilo... Por... Um ato de grandeza não... Porque... Se ele... Nunca foi por... Pra levar a Chibatada... E falava... Pra que que eu vou... Não tô levando a Chibatada... Eu... Não vai me interessar... Mas isso interessou por... Os amigos dele... Sim... O último foi... 250 Chibatadas... Que era 25... Os oficiais... Não prestavam daquele ato... Desumano... Sim... Sim... Mas depois que... O sofrimento veio depois da... Depois do... Quando ele... O navio já tava sem poder de fogo... Estava sem os obuses... Quando ele foi tirar o... Pra avariar... O exército bombardeou... O Ministério da Marinha... E ele participou... Ele foi... Tirou até o navio lá pra... Pra... Não ter avaria... Lá pra ilha de Mocangueia... Quando ele voltou à Praça XV... Começou o martírio dele... Ele foi pra mais morra... Com 18... Escapou só dois... Ele mais um... Estivador... Ilha das Cobras... Ilha das Cobras... Depois atravessou aquela ponte ali... Ali... Eu cheguei lá... Mas... De um lado tem a... Onde ele esteve preso... E do outro lado... Onde ficou... Tiradentes... Hum... Dá até arrepio... Chegar... Entrar lá dentro... Quarenta... Quarenta graus... Temperatura... Não sei como é que ele escapou... Tive alguma festa... Ele achou... Pegar um ar... E o carro... Molhado... Jogar numa coisa... Entrar no pulmão... E a... Sim... Dali... Ele... Foi transferido pro... Manicônio... Judiciário... Mariano Moreira... Juliano Moreira... Juliano Moreira... Lá em Botafogo... Dar o próprio diretor... Convivendo com ele... Ele... Não tem nada de loucura... Eu cheguei... Delírio... De ver os companheiros... Naquele estádio... De composição... Tudo ali... E... Depois... Até o... O diretor mesmo... Dava... A noite assim... Ó... Aí... Saiu ao teatro... Co... Ali pelo... Depois... Ele... Uh... A gente leu que ele até... Namorou uma... Uma... A filha de um, ele era solteiro na época, né? Com 30 anos, ele fez a revolta com 30 anos. Quer dizer, ele nasceu em uma marinha com um de... Até 2012, quando ele foi desligado, com aquela Irmandade do Preto Velho na Rua do Rosário, de Vale de Moraes, Pai Monteiro, mais outro advogado que eu não me lembro agora o nome, que não cobraram nada dele. Era uma entidade ligada aos escravos. Então, ele foi absorvido, mas aí não teve mais espaço na marinha. Nem na marinha de guerra, nem na marinha mercante. Quando chegava na capitania de portos, no sul, em Santa Catarina, como soubesse que era ele que estava saindo, mandava ele para a terra. Aí, para a sobrevivência dele e da família, aí trabalhou por uns 40 anos na depôs de pesca. 40 anos. É, eu sei que ele era fechado, o senhor já falou, mas sobre esse período que ele foi preso, sobre esse período que ele ficou internado, ele chegou a comentar em algum momento com vocês, em casa, sobre isso? Ou não falava? Não, ele não comentava nada. Eu vinha saber disso através de história. Realmente, era o meu negócio de São Paulo, eu vinha só de trabalho. Mas aí, eu, depois que comecei a acompanhar ele, depois do Morel, que eu vi... O Morel frequentava a casa de vocês? Dificilmente, eu me encontravam com o Morel lá na ABEI mesmo. A ABEI mesmo, tá. E aquele, foi uma simplicidade, a pessoa, deixou alguma medalha, deixou alguma coisa. Eu falo, ele não é família real, não. Na real, lá em Petrópolis, tem tudo lá. Mas ele, não. Morreu uma corda... Tudo, não, é uma simplicidade de tudo. Aparecimento no... Cova rasa, um dia chuvoso lá no... E ele, na... E a polícia, na época, ainda estava lá filmando quem estava presente. Muitos não foram com medo de ser preso. Ele sendo enterrado, ainda tinha medo dele ainda. Não metia pra rua ainda. Foi enterrado onde ele, no Caju? Era no Caju. No Caju. Moeu de câncer no... A sepultura dele hoje, é uma sepultura que é visitada, assim, ou não tem? Não, não tem, porque ele passou três anos, já... Tirou, já foi sem... Não tem registro lá, então, assim, de... Pode fazer sepultura, coisa, porque não adianta. A pessoa já foi... O bem que a pessoa deixou a fim de terra. Agora... Certo. Então, essas histórias que o senhor sabe da vida dele foi depois? Não foi ele que te contou pro senhor? Não, não, ele foi que me contou no conhecimento. E mesmo como filho, tem muitas coisas que eu não sei. Muita coisa, a história dele é muito... Aquela entrevista do MIS, né, foi o senhor que acompanhou até lá? Foi. E como é que foi aquela entrevista, assim, como que chegou o convite pra aquela entrevista? Como é que foram os separativos pra aquela entrevista? Porque a gente tava na ditadura já também, né? É, mas aí já vamos, já... O Morel já... O historiador era... Era da BEI, diretor da BEI. A jornalista também era sócia da BEI. E o Morel deve ter falado com o professor Hélio Silva. Ele era historiador. Aí marcaram com o diretor do... Lá do museu, ele foi na Praça Quinta. Entrevista. Aí, vamos lá. Não tinha aquela aparelhagem que tem hoje pra... Entende? Então, mas ele tem tudo. Porque o... O zumbi... O grande brasileiro também, pela causa também dos escravos também. Mas o zumbi não tem voz. Não tem rosto. Meu pai tem. Deus tem rosto. Cada um faz o rosto de Cristo, mas ninguém sabe. Com assinatura. Meu pai tem assinatura. Tem tudo. Ele foi casado quantas vezes? Três vezes. Três vezes. Três vezes. Porque tinha... Uma manheta. Sim. Um carpinteiro. Ele não estava entregue a Léo, né? Não tinha residente. Tinha na condição da marinha. Aí conheceu um carpinteiro e convidou pra ele ficar hospedado. Ela morou lá na rua Ipiranga, lá em Rio de Janeiro. Dali ele conheceu uma filha do... Engraçou pela filha do... Coisa e saiu com a Marieta. Teve fofo ela? Não. Não teve não. Sim. Depois foi a Maria Dolores, a mãe da Zelândia. Sim. Aí tiveram... Inclusive a segunda mulher dele tocou fogo na casa de Botafogo. É, a gente leu o som. E a filha também fez a Nauza. A filha não era filha dele? Filha dele também. É filha dele também. E a mãe da Zelândia também. Foi a Zelândia. Também fez o mesmo gesto também. Sim. E depois veio a minha mãe. Que aí foram mais quatro filhos. É, mas eu, Arnaldo e Almerino. Mais três. É. Ah, ficaram quatro, porque três com a Zelândia. A Zelândia era quatro, sete. Sei. Qual era o nome da mãe da Ana do senhor? Ana do Nascimento. Meu pai do Sul e minha mãe do Iparaíba do Sul. Tudo Sul. Que mal. E o senhor sabe como eles se conheceram? Não, não sei mais. O senhor é o mais velho dos irmãos? Não, o mais velho era minha irmã. Eu sou o caçula. Sou o caçula. Sou de 38. 38. Certo. Eu estava fazendo o que? 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 Três meses de ir para chegar a 8.0. O senhor ia falar agora um pouco sobre a morte dele, então ele morreu de câncer. É. Ele passou mal, aí o vizinho levaram para o hospital Getúlio Vargas e lá veio o óbito dele. Mas vocês só descobriram o câncer com a morte dele, não descobriu antes. Não, mas ele teve tuberculose também, teve problema de tuberculose, teve hospitalizado naquela época. Ele, a gente leu também, o pão de visão também, ele chegou a ter no final da vida? Em visão, ele chegou a ter também no final da vida, tu lembra? Não, não, ele tinha dentro da arcada, dentro da área, assim, corruída, mas não tinha nada podre, nem nada. Cabelo baixinho, lia, ele tinha conhecimento de outras línguas e tudo. Quais línguas que ele tinha? Inglês, francês, e teve, viajou para os países aí, para a Europa também. Agora, o processo então de falecimento dele foi rápido, né? Não foi algo... Não, não, passou mal, assim, porque o hospital aí veio. Qual hospital que foi? Getúlio Vargas. Chegou a hora, né? Todos nós estamos aqui de passagem. É isso, e até o transporte até lá em 69 não era fácil também, né? Naquela época era trem, maria fumaça, era lotação. Vocês foram para o hospital de trem? Não, eu não estava em casa, então, o trem que levou a vida. Agora, a gente tem uma dúvida também, Sr. Candinha, a respeito da data de falecimento dele, não é isso, Léo? Foi um dia, gente. Pois é, porque, na verdade, a maioria dos livros que a gente viu, e até lá no evento que a gente estava semana passada, falam que ele faleceu em 6 de dezembro. 6 de dezembro. Só que, algum tempo atrás, saiu uma matéria no jornal Extra, em julho, falando que ele tinha falecido em julho, que estava com o jornal 4 de dezembro. Em dezembro. Em dezembro. Quando ele competa agora há 50 anos. 50 anos, sim. Estou com esse projeto agora para ele pôr ele como um herói nacional. Como é que está esse projeto? Está andando lá? Está andando ainda aqui no Rio, para o presidente da, aqui no Rio vai ser mais fácil, porque aí é o presidente da Assembleia, nenhum deputado vai opor um pedido. É, em Brasília que tem lá, mas no governo Lula foi unanimidade, ele foi anistiado pela segunda vez, governo Lula. Em relação à Marinha, por exemplo, esse navio de Atrospetro foi colocado no nome do João Cândido. A gente viu uma entrevista, um depoimento do Lula, falando que foi pedido para que fosse colocado o nome um navio da Marinha, mas a Marinha se opôs. É real isso? É, não pode pôr o nome. Tem que ser o João Cândido, só não podia botar o nome dele, o marinheiro João Cândido. Que é um navio e não é um navio de guerra. É um navio de transporte de petróleo. Tem outras personalidades. Não podia ter palavras marinhas no lugar, essas roupas. Não, não. Tem aquele, tem outro também de Pernambuco, um grande professor também. Também foi, diversas pessoas foram homenageadas, e aí deram um nome. Sim. E a Escola de Sangue do Condomínio Aju? A Camisa Verde e Branco? A Camisa Verde e Branco foi agora, quase agora, né? Lá em São Paulo. Teve a Ilha aqui também. A Ilha foi em 85. Vocês participaram de alguma coisa? Não, não, não participou não. Foi até censurado pela Marinha. O desfile da Escola de Sangue. Na época, a letra teve de mudar. Também no livro, a música do João Bosque, também teve censura. Em 85, mesmo após a Estadura, a Marinha ainda interviu para mudar a letra do samba? Em 85. Em 85. Em 85, é. Qual? Ontem, né? Ontem, né? Ontem, né? Estava nascendo eu. Ele nasceu dia de São João, né? 24 de junho, né? Ele comemorava o aniversário? Não, não. Não comemorava, não. A comemoração dele foi quando o navio partiu, né? O marinheiro chegou no navio, no caminhão da Vila Brasil ali, aquele quartel lá de Vila Brasil, cheio de marujada, com o milheiro naval, para ficar homenageando. E quando ele esteve lá no sindicato metalúrgico, na época da ditadura, um exército cercano de canhão lá, ali no Criagem, ali no sindicato do metalúrgico. Aqueles marinheiros, jovens, né? Experientes, começaram com o choro. Aí ele falou pra eles, meus filhos, revolta não se faz na terra, revolta se faz no mar. Fazer revolta, Maria, fazer revolta na terra, não tá preparado, tem que fazer no mar. É... Ele tinha relação assim com vizinhos, de amizade, ou era muito fechado, um tempo de casa sempre? É, eu não se via, porque eu não tava em casa, mas eu quase não se via, vizinho, ele passava pela muita atenção, conhecesse ele, conhecia ele, falava e tudo. Sim. Sim. Ele tinha alguma religião, ele cantava alguma... Não, depois ele foi pra igreja, a igreja evangélica ali na, na rua da Matriz, ali, antiga ali. Isso já, já nos últimos anos? É. Depois tinha a bíblia na cabeça da mesa dele. Sim. Ele ficava... Mas na época a família era evangélica? Toda a família? Não, não, não. Depois que ele entrou, eu sempre fui católico. Meu batistema tá aqui na... Aqui na... Quando eu casei também na mesma igreja aqui da Matriz. Da Matriz, sim. Eu não vou mudar. É um caminhão só. Sim. Não adianta ser pai, ser evangélica. A religião catolicismo veio muitos anos. Claro. Evangélica, é... Católica e... Tudo era. Sim. Em Deus. Sim. E ele, ele era católico e se tornou evangélico, é isso? Mas, no final da vida... Ele entrou pra igreja lá. Conviste. Teve até uma... E também... Na época, o Príncipe Salgado... Nós até era oficial aqui, o negócio do... Integralista. O negócio do... Integralista. Ele entrou com o... O Príncipe Salgado, o convite. O Príncipe Salgado chamou ele pra ser integralista também. Ele participou. Mas, depois, eles fizeram invadir lá o Passo Catete. Aí, o rapaz não participou dele. Disso, morreu muito integralista. Sim. O rapaz chegou aí em casa, mandou... Minha mãe me tocar fogo naquilo do Turna Roupa. Que foi... É o Príncipe Salgado... Era a época, né? Já era de Turna Vargas, né? Nessa época. É. Passo Catete e Turna Vargas, né? Foi o Passo Catete. Sim. Ele foi... Quem tentou eu invadir o Passo Catete, e foi um fuzilado de mil. Aí, ele largou aquele... E nem chegou a ir até lá, né? É. Sobre... Vou voltar pra São João. Voltar pra São João. Também dentro de São João. Alguém... Não sei quem foi que falou pra gente que... ele tinha a questão do... de não gostar de fogueira. Não tinha isso? Acho que foi em algumas entrevistas também que a gente leu, né? Não sei se foi com a própria Zelândia. Foi. Que não gostava de fogueira. Aí foi a Zelândia, não foi? Foi. Eu acho que foi. Tem... Tinha isso? Não gostar de fogueira de jeito nenhum? É... A gente leu os registros de que ele gostava de... Dos festas meninas... É... Por conta da data do nascimento dele, ele gostava de São João, mas que ele não gostava de fogueira, ele tinha medo dos filhos ficarem próximos à fogueira. Talvez... Pode ser da... 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 Da segunda... Da companheira dele... E a filha ter... Tocado o álcool... Sabe isso o motivo? Das... Por que que eles fizeram isso? Eu não sei porque... Se a... Uma marinha... Uma... Uma marinha... Uma marinha de cada... Uma marinha de cada porta... Não sei se foi... Não sei se fosse um homem... Entendi. Aí a... Veio o... A mulher tocou o fogo... A... A companheira dele... Depois a filha também... A filha também, né? Repetiu o gesto, né? Sim. Eu não vou resistir. Ele tinha essa forma de namorador... É... Chegava a se comentar... A respeito disso... Pode falar, pode falar... Só entre nós aqui... Não vai... É... A gente soube... Até confirmou aqui... Da... Da enfermeira lá do... Do hospital, né? Ele namorou uma enfermeira no hospital... Mas... Ele tava solteiro nessa época... Foi um carpinteiro... Foi um carpinteiro... Sim... É... É... Ele... Ele gostava de algum tipo de bebida alcoólica? Ele bebia? Bebia... Na época... O que? Eu também gostava... Nunca bebi... Um negócio de... Cachaça nem nada... Era uma cervejinha... Era só cerveja... Mas agora... O povo é em saúde... O paredo... Tem que parar... Ele gostava de que tipo de bebida? Porque... Beber em casa é a coisa... Beber com... Os amigos na rua... Nunca tem... Não para nunca... Saber... Ele vai lá... Não vai mexer nas caixas... Tem... E eu trabalhava em serviço público... Trabalhava no prédio da BI... No sétimo andado... Descia pro segundo... Era... Segundo, terceiro, quarto... Quinto e o oitavo... A SUNAB... Era o órgão de fiscalização na época... Então... Não tinha hora de chegar em casa... Ia tirar dentes... De perto do coelho... Escolher... Eu meio servir... Mas... Ele gostava de cerveja também... Ou ele gostava de cachacinha? Não... Cachacinha... É... Acho que... Acho que... Tava no frio também... Quando ele morava aqui em São João... Ele sentia muita falta do mar? Ele comentava sobre isso? Porque... Bem ao maior distante, né? Por mais que... Não, o mar dele nunca... Ele foi separado do mar... Porque ele... Da marinha... Sim... Marinha de guerra... Marinha mercante... E depois... Pescador... Foi trabalhando depois de pesca... Ele trabalhou perto do mar... E não chegou a ser pescador... Não, né? Ele era... Não... Ele trabalhou ali com uns paixões... Ele chegava... Descarregando... Ele trazia... Ah... Os peixes estavam lá embaixo... Aí... No curão... Aí botava naqueles carrinhos... O pessoal saia lá pro leloeiro... Pra frente... Pra ali separar os peixes... A relação com o mar dele era só profissional... Ou ele gostava, por exemplo... De ir à praia... Assim... Ou era só profissional... Só profissional... Só profissional... É... Relação de... Vir ao mar... De ir... Se divertir no mar... Teve até um jornalista... O Ribeiro também... Gaúcho... Que... Convidou ele pra... Um navio... Tava lá no... Na Bahia... Pra ser... Com sucata... Jaumeira Gerard... Aí... Pegou uma... Canoa... E foi até lá... Foi até lá... E beijou o castro do... Davi... E... Deu... Bonito isso... Agora esses peixes aí... Eles vinham muito... Pra mesa da família também? Ou não? Vinha... Dali era distribuição... Agora não... Tem mais um tempo... Na Praça 15... No Ciaza... Antigamente... Tudo ali era... Pra Niterói... Fábrica de Sardinha... E São Gonçalo... Dali era distribuído... Pra toda a parte do... Do... Daqui do Rio de Janeiro... Aham... Mas vocês tem almoço... É... Tinham muito almoço na família? Assim... Tinha muito peixe na família? Como é que era? Ele gostava ali... Quando ele terminar o serviço... Ele tem que trazer os peixes pra casa... Ah é? É... 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 Toda a família era gato... Na casa... Pode... Vai... Na casa de vocês... Que morava... Tinha alguma... Alguma... Alusão ao trabalho... Dele na Marinha... Tinha alguma coisa... Que ele gostava... De... 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 De deixar em algum lugar... Em destaque... Ele tinha alguma coisa... Da época que ele trabalhou... Que ele conseguiu trazer... Uniforme... Um... Qualquer coisa assim? Não... Não... Porque ele... Pai... Ele era nunca mais esquecido... Ele... Pelo que ele passou também... Ele passou muito sofrimento também... Que... A pessoa... Passar... Fazer aquilo tudo... Mas... Já da... A maioria... Negros... É... Confrontar com... Oficialidade... Com o governo... Fazer aquele movimento... Que ele nunca esperasse... Que... Um marinheiro... Fosse... Ter aquele acontecimento... Então... Ele ficou... Mas... Ele não se gloriava... De... De... Pela rua... Coisa não... Em casa ele não tinha assim... É... A gente vê as vezes... Em casa de quem é... Da marinha... Que eles são dois de marinheiro... Ele não tinha aquelas coisas em casa... Não... Não tinha nada não... Sim... A turmalina era... Era bem pouco povoada ali... Tinha poucas casas... Não... Não... A turma abaixada era tudo vala negra... Não tinha nada... Não tinha luz... Não tinha nada... Nem poço tinha... Nem... Nem poço tinha... Entende... Depois que... Que ele fez a... Ajudou a lá... Fazer a casa... Com essa verba do... Roberto Silveira... Que depois veio... O falecimento no helicóptero... Lá em Petrópolis... Sim... Tava ele... O pai dele... Em Batijá Silveira... Seria um... Fortíssimo... Presidente da República... Na época... Uhum... E... Não tinha água... O que o senhor falou... Vocês iam buscar água... Em outro lugar... Era isso? Não... A Vila Rosalinha... Tinha aquela bica... Tinha ali na Carioca... Na Carioca... O pessoal pegava aquela lata... Botava uma rolha... Sim... Pegava ali na... Em Agostinho Porto ali... Tinha um cano furado ali... No cemitério ali... Pra Vila Rosalinha... Não tinha água encarnada em lugar nenhum... Era só aquelas bicas que tinha... Enchia as latas e levava pra casa... É... E vocês crianças... Carregavam... É... Até na época do... Pra ter um... Fazer um reflito... Tinha botar... A garrafa no poço... Pra gelar... Naquela época... Sim... Tinha... Tripeiro... Leiteira... Tudo na rua... Coisa... Não tinha... Vocês... Vocês crianças... Buscavam essas águas também? Essas latas d'água? Não... Usavam mais o poço... Mais o poço... É... E como ele era como pai? É... Um pai assim... É... Dedicado à família... Trabalhador, orgulho... Pra serviço dele e tudo... Mas era um pai reservado também... Também não tinha... Eu também não tinha... Naquela época... Não tinha essa proporção... Que ele fez... Que dimensão... Que dimensão... Que ele tinha feito isso... Entende? E quando que o senhor descobriu a revolta da Chibata? E quando que o senhor descobriu que o seu pai participou de uma coisa tão grande? Não... Eu já sabia que ele... Que ele tinha participado desse movimento... Mas em 58 que ele começou a mídia... Foi quando a mídia começou a redescobrir... Redescobrir ele... Ele começou... Hoje agora tá em toda parte... Agora... Em 51 tava já... Parece que se completar 40 anos... Era... Tudo que imagina tem em nome dele... O senhor fala muito que ele era reservado... E dos momentos que ele ficava em casa... Que... Nesses momentos dele... De ficar no cantinho dele quietinho... Ele fazia algo... Ele gostava de tirar um cochilo... É... Leia cochilo... Leia o jornal... Isso era essencial... O jornal... Ele gostava de uma sopa... Sopa? Sopão... Sopão... Eu fazia uma sopa que eu... Quase eu morri também na época... Por quê? Engoli um osso... Eita... Fui... Naquela época... Fui postar o Getúlio Vargas... Do Getúlio Vargas... Não tinha... Me encaminhado pro Sousa Guiar... O médico me operou... Foi o Dr. Rupes... Tem uma sala lá... Que é a exposição desse... Lá na... O Dr. Rupes... Lá no Sousa Guiar... E o senhor tinha quantos anos... Aí ele tentando tirar com a... Coisa... Com o garfo... E o... O objeto... Que ia me... Travessor... É... Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha uns 6... 8 anos... Tá pequenininho... E foi seu pai que o levou pro hospital? É... Foi pra Penha... E depois chovendo... Aquela lotação... Baixinha... Antigamente era... Aquela lotação... Que você andava assim... Pendurada assim... Com a cabeça pra fora... Aí na Vila tinha também... Da Penha... Da Penha... Da Penha... Da Penha... Da Penha... É... Não mudou, né? Ele era muito rígido com vocês? Ah... Era... Era... Todo pai... Acho que naquela época... Era rígido mesmo... Sim... Depois que entrou... Essa... Mídias... Novela... Agora... Entende? O meu neto... O mestre num computador... Ele dá... Aula... Oito... Nove anos... Ele mexe naquilo ali... Ele chama Ubi... Chama tudo... O João... João Pedro... Sim... Nada... Rádio... Supervia? Rádio... Naquela época... Rádio Galena... Aquele rádio que... Sim... Vim comprar... A primeira televisão que eu comprei... Foi... Na Vila Rosalia... Sim... É... Televisão... Naquela época... Era... Não tinha geladeira... Aquela geladeira... Era... Ferro velho... Ferro de passar... Minha... Mãe tinha... Era tudo dificuldade... Agora não... Você tá aqui... Tá ligando a televisão... É... Tem até lâmpada... Agora sim... Você bota lâmpada... Controle remoto... Você liga... Passa por ela... Acende... Acende... Agora... O pessoal não se devolve... Não anda... Sim... Todo mundo tem que ser o carro... Vai daqui a esquina ali... Pega o carro... Não faz exercício... Não faz exercício... Não faz exercício... Nem falando... Quando tinha algum tipo de trabalho... Trabalho em casa... Que ele... Que ele precisasse... Ele fazia... Não... Porque eu... Sempre... Com meu cunhado... Com ele... Comecei em obra... Ajudava assim... Em obra... Aí eu... Conheço alguma coisa... Ajudava... Que eu... Que eu sei fazer... Ali perto da entrada do corpo ali... Que eu sei fazer... Mas que eu não sei... Aí eu... Pago... Pago fazer... Ele cozinhava? Não... 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 Você tem cara de ter sido uma criança muito arteira... Seu Candinho... Não... Você... Você aprontava muito... Quando era criado... Não... Eu comecei antes de trabalhar em 50... 53... Na BI... Já era engraxado aqui em São João... Peguei uma cadeira de roda... Fiz uma casa de engraxado... E engraxava aqui... Na praça... Para levar o dinheiro para cá... Depois que eu... Naquela época... O salário era... De menor... Tinha um salário... Não era um salário mínimo... Que era... Que era igual, né? É... Salário menor... Eu dava o dinheiro em casa... Sim... E um desses livros... Diz que antes dele ser levado para a marinha... Ele tinha entrado numa briga de criança... Né? Com um menino... Acho que um... Filho de um fazendeiro... Isso... Isso... Que ele era tropeiro... Ele ajudava os pais na... Hum... Esboi, né? Lá em Porta Bahia... O pai dele... Ele acompanhava... E aí... Quando... Vocês... Até pensando que era uma outra época... Era tudo muito diferente... Quando vocês aprontavam alguma coisa... O... O pai de vocês batia em vocês... Como era essa... Criação? Tinha... Batia? Na época... Na época... Não tinha castigo... Tinha disciplina... É... É só olhar assim... Já uma olhada... Já... Já uma olhada... Já sabe ver que... Sim... Era inconveniente... Sua presença... É inconveniente... Aqui no momento... Vocês conheceram... O senhor... Conheceu... Os seus avós? Os pais dele? Não... 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 Só conheci... A... A minha... Vó... O pai da minha mãe... É... A... 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 A idade da sua mãe... Do seu pai... Era muito diferente? Diversa de idade? Diversa... De cinco anos... Ah... Pouquinho... Sim... Toda essa família do seu pai... Continua no Rio Grande do Sul? Parte do meu pai... Mas eu acho que não sei se tem alguém mais na... Seu pai teve irmãos... Mas ele teve alguma relação... Teve irmã... Com essa família... Nesses últimos tempos de vida dele? Não... Não... Depois que ele veio... Se ele voltou em... Depois que ele... Ele foi pra Marinha... Ele só voltou lá em 59... Mas... Mas... Ele teve algum contato com a família? Não... Não chegou lá não... Na fazenda de Cochila lá em... Porque... Ripardo... É... Inclusive lá lá... Pertescia a Ripardo... Uhum... Depois foi emancipado... Como em Sonjão... Então... Pertescia... Então... Logo depois que ele entrou pra Marinha... Na verdade... Ele praticamente não teve mais contato... Com os pais... Não teve mais contato... Não tem... Descendente de... Entende? É uma fazenda de Cochila ali... Em Coisilhada... Que ele nasceu lá na... Que é Cochila? Deixa eu perguntar... A fazenda de Cochila... A fazenda... A fazenda... Cochila é uma cidade... É uma cidade... É uma cidade... É uma cidade... Ah tá... Ele teve uma irmã... Teve irmã... Teve irmã... Então... A família... A família do senhor... É uma família pequena... É... Não... Tem muitos netos... Tem bisnetos... Atara netos... Eu já tenho... Três bisnetos... Três filhos... Sete netos... E três bisnetos... Opa... Qual o facetário deles? Hein? Qual a idade deles mais ou menos? De seus netos... Netos... Tem... Um neto com... Uns 31... Leandro... Tem a Lohane... Da minha filha... Leandro... Coida Roi... Tem... O Cássio e Cíntia... O Roberto... Na grama da lei... E tem três do... Ronaldo... Que moram nos... Fundos da... Dali... A Turmalina... Que atravessa do Cálcio... É que... O endereço... Vocês moraram na Turmalina... É... Ainda... Tem alguém na família... Ou não mais? Ela é a filha que mora lá... Essa filha é o meu filho... É Lohane 18... Quatro e cinquenta... Quatro e cinquenta... Sim... Então tá... Tem gente... Então tem gente lá ainda... A gente achou que não tinha mais ninguém na família... No endereço... Tem... Depois que meu pai faleceu... Eu... Para a casa não ficar fechada... Eu aluguei lá... Teve um quilino bom... Teve um quilino mau... Que foi... Quando eu pedi a casa... Minha filha casou... Para ele morar lá... Eu jogava... Uma opção de coisa na... Uma opção de sujeira... Dentro do... Do poço... Aí tive de aterrar... E fazer uma cisterna... Ah... Esse poço... Nesse endereço... Ele ainda existiu... Tem pouco tempo... Não... O poço foi feito... Depois que ele foi morar lá... Não tinha poço... Que é uma água... Muito... Parece... É difícil... Encontrar... É... Água do poço... Água muito... Não é saloba... Nem nada... Sim... Boa... Não tinha água... Para sobreviver... Não tinha água... Na rua... Não tinha nada... Não tinha luz... Depois que veio o garotinho... Fazendo... Ver a luz... Ela veio fazendo... Aquele calçamento... Ali no parque... Ali no parque... Depois... A rosinha... Deu a continuidade... Sim... É... A rua só veio ser calçada... Pouco tempo... É... No governo garotinho... Onde vocês moravam... Era de terra... Era de terra... Era de terra... Tudo era ali... Era... Terra... Externo ali... Tudo era... Sim... A margem da duta... Ali... Tinha aquele valor... Pegava peixe ali... Na Vila Rosalinha... Tinha como fazenda... Fazenda do Carrapato... Ali atrás... Olha o peixe ali... É... Interessante... Não era de terra... Pra fazer a dutra... Entendi... Na época do governo... O Carpa Dutra... Sim... Governo Dutra... Eles fizeram aquela dutra... Com a coisa... Mas... Agora... Já não dá mais... Quando a dutra... Quando a dutra... Quando a dutra passou... É... Vocês tiveram que sair de casa... Foi uma coisa assim... A notícia veio... De repente... Tem que sair... Ou teve um prazo... Pra se organizar... E sair... Pra construção da dutra... Não... Saímos... Rapidinho... Teve... É... Mas... Governo Dutra... Que tinha que sair... É... Entendi... Não tinha... Não teve um prazo... Eu fui pra... Maurana Maranhense... Maranhense... Naquela época tinha... Subdelegacia... Né... Um... Delegado... Nomeava você como... Subdelegado da Delegacia... Tinha... Sim... E quem morava lá... Nessa época? O senhor? Eu... A minha irmã... A minha mãe... A dutra também... Depois faleceu... A mãe da Zelândia... A minha irmã... Foi... Morar com a minha mãe lá... Não... Com meus pais... Sim... E foi dali que ela casou... Aí que ela... Casou... Onde morou com vocês aqui também... Sim... Lá... Ali na Paulista... Paulista... Sim... Tá... Estou morando com ele toda... É... E a relação dele com os netos... Assim... Ele conheceu vários netos... Dele... Né... Seu pai... Ele tinha uma relação... Afetuosa... De brincadeira... Com os netos... Ou com os netos... Também... Também era fechadão... Assim... É... O neto tinha visto a ele... Porque... Ah... Ele teve um pouco... Ele teve quantos netos? Netos? Netos... Netos... É muito... Muitos netos... Tem bisnetos... Tem tataranés... Tem... É... E hoje... Essas... A família... Tem esse interesse... Pela revolta da chibata... Pelo... Por ele... Sabe... Tipo... Esse material... Por exemplo... O senhor tem esse material... Ou outras pessoas da família... Também tem esse... Esse cuidado... Não... O único... Que eu tenho mesmo... Referência... Sou eu... Certo... Sim... Mas tem algum motivo... Especial... Ou só o senhor que se interessou em... Não... Porque... Eu... Como eu... Trabalhei muitos anos na imprensa... Uhum... Então eu fico olhando muito material... Muito contato... Os outros demais não tiveram... Uhum... Esse contato que eu tive... Sim... É... Fui adquirindo experiência sobre ele... Como... Aí fui guardando tudo... Qualquer... Eu... Saio referência do jornal... Eu guardo... Entende? Quando o senhor... Foi trabalhar na ABI... É... As pessoas da ABI... Já sabiam que o senhor... Era filho do João Cândido... Ou... Ou não? Não... Eu... Eu fui... É... Tudo na vida... Tem um... A pessoa tem que ser... O que é aquilo lá... Entende? Eu... Quando eu morei na Avenida Operária... Na Nossa Senhora das Graças... Acho que é Darcy Varga... O nome é assim... Darcy Varga... É... A Esquina... 14 de Outubro... Aí tinha uma... Duas irmãs que moravam na... Ipanema... Ela vinha no centro de São Cândido... Mãe era do meu pai mesmo... Meu pai não era... É... Sou meu nome... Cândido... Quase no final da rua... Estava um tempo... Uma época de calor... Assim... No verão... Aí... Bateram no portão... E... Pedindo que tinha uma... Oredo lá... Uma sombra... Aí... Pra descansar... Pediu uma água... Aí... Entraram... Levar noticiário de jornais todos... Na época tinha jornais... Não... Corrida Manga... Dia de Notícias... O Dia... Radical... Andava naquele... Levou um noticiário todo ali... Aí... Começamos a me chamar de Candinho... Na época era o Candinho... Agora eu sou Candinho velho... Já... Mas o senhor... O senhor chegou a... A sofrer alguma retaliação por ser filho dele... Assim... Não... Não... Se eu sofresse retaliação... Eu ia ter... No serviço público... Cumprir meu dever... Funcionando... No exército também... Não... No exército foi em 58... O exército foi em 58... Mas eu não gostei de negócio militar... Militar... Militar só... Pra mim foi meu pai... E seu pai assim... Mesmo fora da Marinha... A gente lê que ele... Foi militar... Assim... Na... Na ideologia... No pensamento... Resta a vida... É... O Mar... Pra ele era... Nunca deixou de ser... E nenhum filho tentou... Que ser... Qualquer hora... Que tivesse sobrenome... O primo lá em Porto Alegre... O teu nome de João Cândido... Ele foi barrado também... Ah é... Na época... Era... Expulso... Que a Marinha... Não... Comparar a Marinha de antigamente... Com a Marinha de hoje... A Marinha mudou... Mas ainda tem aquele ranço... Ainda tem alguns cidades... Ainda tem... Até hoje... Eu não aceito... Que a cor... Que é só da cor... Fazer aquele movimento... Então foi a última... Escravatura... No país... Falando da cor... É... Depois de sair da Marinha... Nos outros espaços... Onde ele esteve... Em algum momento... Ele relatou... Outras... Questões relativas... A racismo... Coisa do tipo... Lá... Lá na Peste... Onde ele trabalhava... Na Marinha Mercante... Onde ele trabalhou... É... Ele... Deve ter... Os companheiros... Deve ter perguntado... Sobre... Esse... A respeito... Que... Que... De... Que... Que... Ele não... Passava... Com os filhos... E também... Eu era jovem... Naquela época... Então... Para mim... Não interessava... Não tinha interesse... Nem nada... Sim... Entendi... E o senhor... Sofreu alguma coisa ligada a isso? Não... Nunca sofri... Nem no exército... Nem nada... No exército... Fiquei só um ano só... Fiquei... Fiquei... Com... Desfile militar... Desfilei... Com... Presidente de Portugal... Lá na... Na Terra... Depois... Com a primeira abaixa... Eu saí... Com comportamento bom... Tenho oitinho de eleitor... E o seu pai... Queria que o senhor servisse? Não... Eu servi porque... Sim... Mas ele incentivava... Ou... Eu acho que... Todo cidadão tem que servir... Sim... Porque... Pra saber... Pra ter... É... Disciplina... Militar e disciplina... Não tem... Papai e mamãe... Lá pra... Coisa não... Chegou... Tocou a corneta... Tem que estar... Pronto... Então... Eu servi... No... O maior regimento da América Latina... O rei... Regimento de escola... Abrange... Tudo ali... A Vila Militar... Em 58... Meu tio de eleitor... Em 58... Diretor... Diretor... Mas o seu pai... Ele incentivava... Ele queria que você... Seguisse carreira militar... Ou... Nunca interferiu... Não... Nunca interferiu... Aí eu tinha... Eu... Naquela época podia engajar... Agora é difícil... Né... Porque a nossa força armada... Agora está sucateada... Sim... Meio dia... Ele veio pra casa... Que não tem... Alimentação... Nosso exército... Agora não... Não tem força... De... Combater na guerra... Com uma semana só... Sim... Não tem nada... Militar... Quando o São João... Começa a descobrir... O seu pai... Porque ele ficou aqui... Em college... Eu nem sabia... Que ele era... Durante muito tempo... Quando a cidade... De alguma forma... Começa a ter... Conhecimento... De que... João Cândido... Viveu aqui... Durante anos... E dá algum valor a isso... Tudo é referente... A mídia... Porque a mídia... De antigamente... Era... Os jornais só... Então... E... O pessoal... Aqueles antigos... Daquela época... Com isso... Sabia... Mas não tinha... Podia ir por jornais... Nem nada... Que era tudo censurado... No nome dele... De 58 pra cá... Que... Acabou esse... Esse problema... Mas a gente vê uma série... Também... De homenagens... A seu pai... De... 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 Formações... Tal... Em Vida... Ele... Ele recebeu essas homenagens... Em São João... Ele chegou a receber essas coisas? Só depois... Da... A única... Homenagem que ele recebeu... Foi... Em Porto Даlegre... Uma semana que esteve lá... Um recebeu... Um grupo de amigos lá... Que... Teve... Na Universidade Católica... Na Assembleia... O Deputado Carlos Santos... Que... ... Com o grupo de amigos... Aí esteve lá... em Cachoeira do Sul tem uma senhora aí acompanhando ele depois foi em 62 teve um programa na TV Record também em São Paulo mas assim... agora isso tudo que está aqui é depois que ele faleceu então tirando o fato de ter conseguido o que eles queriam e tal, durante a vida dele... e o Roberto Silveira também, depois o Roberto Silveira tomou conhecimento depois do Livro do Morel ele esteve lá no Paço do Engar O Livro do Morel é o único que é antes do falecimento dele? É Único? Foi na Ponchete, em 58 São João, ele dá nome a medalha, né? na Câmara de Vereadores, é... de São João isso recente também, né? É, recente recente Tem uns 10 anos ou mais 10 anos, certo Aquele... também tem o nome dele também, aquele... aquela parte da prefeitura que é... que dizem... pagamento dos aposentados Do... Preve Meritivo Preve Meritivo É João Cândido também ali? Tem um colégio também aqui, né, o nome dele, São João? Tem colégio, tem rua, tem o CIEP O CIEP Novo Rei Sim Então, mas toda essa importância histórica que é dada a ele hoje em dia... Tem um livro do Morel Tem um livro do Morel E em vida ele não acompanhou tanto esse processo? Em vida não Em vida não Só do Sul? Só do Sul e... Mesmo assim, do Sul não foi como tinha que ser, né? Parece que... Ainda tinha... Ainda tinha marinha, ainda tinha interferência ainda Aham Mas a pensão chegou a acontecer? A pensão do governo do Rio do Sul? Deu uma pensão, mas... A pensão especial Sim Né... Com o falecimento dele não passou nem pra mim Não passou pra ninguém Entendi Entendi Voltando... E aí uma dúvida que eu tenho mesmo, geral Voltando pra casa, assim, de vocês, como era a casa de vocês? Vocês dormiam... Vocês dormiam aonde? Tinha... Onde ele ficava? Onde ele gostava de cochilar? Tinha um sofá? Uma poltrona? Não tinha Não tinha? Tinha rede? Tinha não Na época era difícil, eu ia de Bornau pro colégio pro Tamão Naquela época Agora quando é um aluno que pode entrar de Tamão com o Bornau? Coisa... Tem aquele uniforme Sim Entendi E... A casa era pequena? Era pequena Eram quantos cômodos? Você lembra mais ou menos? É, quarto, sala e cozinha Às vezes tinha uma varandinha pequenininha ali e coisa Sim E aí dormia todo mundo no quarto? Não, dormia todo mundo no quarto? Não, dormia até no chão Tinha no chão? Sim Eu, não, ele tinha a cama dele Tinha a cama dele Tinha a cama dele A dificuldade que ele passava naquela época Sim Uma figura histórica que tá sendo muito redescoberta comemorando esse período agora e ter passado em vida por tantas dificuldades e não ter visto tudo isso, né? Sim Sim Hoje ele é um herói nacional, apesar dessas questões políticas e tal, ele já é visto... É um herói popular, né? Exato, exato Exato Não tá oficialmente, mas ele já é conhecido como um herói popular, mas tipo, em vida ele não viu isso acontecer, né? É Só teve aquele momento de passar de 58 do livro até o falecimento dele, até 69 Quer dizer, foi 11 anos, né? 11 anos 11 anos Eu tinha 31 na época, 31 anos E ainda assim, né? Uma década é um período muito grande que ele poderia ter recebido... Pelo que o senhor falou, ele nem pensava nessa questão, né? Fez o que fez por conta dos companheiros de trabalho, né? Como ele era a altura do seu pai? É, a altura minha Ah, ele era da altura do senhor? O porte físico era parecido com o do senhor? É, o porte físico Ele tinha um bigode naquela carreira, mas depois ele realmente já tava sem... Aí ele chegou a atirar? É Toda imagem que a gente vê dele tá de bigode Sim, sempre tem um bigode Ele tinha alguma cicatriz, alguma marca? Ele teve um problema num... Num... Um polegar... Afalante... Num canhão... Ele perdeu Ele perdeu? É... Ele... Não havia, né? Sim Uma peça lá que... Chega, eu lia, senhora... Como você tem? Como você tem? Tom, a casa era pequena, ele gostava de sopa... Ele gostava de ouvir Cisne Branco, né? Cisne Branco Cisne Branco Cisne Branco Ele ouvia samba, ele gostava de samba Samba? É, o samba é... não que a pessoa não goste, mas ele é uma música popular do Brasil, né? Fazia parte... Fazia parte... Fazia parte... Cachaça... Ele era católico, né? Depois evangélico... Depois evangélico... Depois evangélico... Desde a batida... Mas ele era católico... Ele frequentava a igreja? Ou era aquela coisa que tipo... Foi criado no catolicismo... Não adianta você estar na igreja o dia todo... Porque quem vai viver lá... Se você vai... É aquela de cima... O negócio é aqui em terra... Ele casou na igreja? Ou não casou na igreja? Ele casou na igreja evangélica... Com a minha mãe... Depois de muitos anos de convivência... Depois de muitos anos... Aí ele casou... Vocês já eram nascidos? Já... Foi lá na Pernambucana... O senhor era no casamento? Lembro... Como é que foi? Uma coisa simples... Em casa... Só foi na rua... É o negócio que... Ele levou lá... Foi pastor também? É... Pastor... Bom... Então ele não era um católico fervoroso... Não... 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 Era mais tradição... A gente foi criada no catolicismo... Que... Pessoa... Então eu vou... Uma missa... Eu não discrimino as outras religiões... Sim... Agora... Eu sou católico e vou... Não vou fazer... No batismo... Está na igreja ali... São João... Se chegar lá... Vai encontrar... O casamento... Está ali... Ele levou... Ele levou o senhor... Para ser batizado ali... É... 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 Agora tem aquelas caixas ali... Da... A mãe do... Feitata... E... Também vai pegar ali... No... Está ali no... Coisa também... Tem a parte ali... Que tem aquela... Ah... Os ossos mortais... Da... Da... Da pessoa... Daquela época... Era muito pessoal... Daquela época... Era... Irmandade... Então... Teve igreja aí... Que... Igual em Roma... Tapa... Aqueles coisas... Era enterrado ali mesmo... Na igreja ali... Sim... E outra pergunta... Agora mudando de assunto... Assim... A gente só vê a imagem dele... Ou vestido de marinheiro... Ou vestido de terno... Em homenagem... Então... Como ele tinha? Como ele tinha? Mas era um pijama... 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 E... Ele gostava de terno... E a botina... Sim... Usava mais sapato... Mais a botina... Numa data... Mais... Terno... É... E para trabalhar... Qual era a roupa que ele usava para trabalhar? Hein? Quando ele ia trabalhar... É... Sempre... Sempre... Aquela roupa... Ficava na Praça XV... Sei lá que ele mudava a roupa e coisa... Aí ia... Ele ia com mar... É... É... Ia ir lá e trocava pela roupa do trabalho... Ok... Pegava... Trazia aquela banha de Itajaí... Antigamente... Itajaí é aquela banha... Aqui não tem mais banha agora... Você come margarina... É margarina... Isso não é... Não é nada... Não tem... Não tem sabona... Não tem nem nada... Um tomate bonito... Agora é grandão... Não tem... Tudo misturado com agrotóxico... Sim... Entende... Pega um frango de um mês... Por três meses a tapabate... E agora a indústria aumentou... O povo... Cigarro você falou que ele fumava né... Ele fumou até o fim da vida... Ou ele parou de fumar nos últimos... Mais velhos... Parou de fumar... Parou de fumar... Café ele gostava? Gostava... Café... Um chá... Um chá... Mas ele fumava muito... Não era muito... Não era muito... Não era muito... Não era muito... Não... Não era muito... Gostava de ler o jornal... E tirar aquela soneca... É chegar à noite... Para depois pegar... Levar à noite... O trem... E o bonde... Para passar aqui... Ele passava grande parte do dia... Dormindo né... Porque ele virava à noite... Trabalhando... Foi o seu pouco contato... Também que vocês tinham... É verdade... Então ele levava à noite... Chegava em casa... Dormia... Quando acordava... Ele era jornal... Cafézinho... Uma sopinha... Um peixinho... Um peixinho... Um peixe do vinho... Um peixe bonito... Cange de caninha... Não faz mais ninguém... Muito bom... Aí seu Cange... Eu estou com quase 80 anos... Para provar... Cange de caninha... Não faz mal ninguém... Pois é... Quase 80... Não... Já 80... Foi 81... 81... 81... 81... É... E... E Candinho... É o apelido que vem... Desde que o senhor é criança... Não... Candinho... Vieram me chamar... Depois que eu entrei para a DI... Com quantos anos mais ou menos? 14 anos... 14... E o seu pai... Ele também... Passou a te chamar de Candinho... Ou ele chamava de... O meu nome é Adalberto... Então ele só chamava... Candinho não pegou na família... Esse apelido... É... Ele tinha algum apelido? Como sempre... Não... Não... Era... Seu João... Seu João... Seu João... Seu João... Sim... Felizberto... Mas tinha um oficial lá para... Tirou o nome dele... O Felizberto... Aí deixou só João Cândido... Só... Quer dizer... Ele nasceu no dia de São João... João Cândido... E vai fazer... E brevemente... Terá um... Um... Museu... No município de São João... Onde... E o prefeito é... João Cândido... Tudo é João... O Andeslau... É... É... Esse... Agora esse museu também... Está... Demorando a sair... Já era para ter saído... Doze anos... Doze anos... É... Porque... O negócio de governo... É muito complexado... É... Uma etapa... Quem resolve... É outra... É aquilo... É verbo... É... 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 E de quem foi essa ideia... De... Da criação do museu? De onde partiu? É... Eu fui tratar... Com... Com aquele grupo ali... Deus ali... Que... Começou na época do... São do Mato... A Geraldinha... A Geraldinha... O senhor está acompanhando o processo desde o início? Estou acompanhando... Mas eu... Já estava quase desistindo... Porque eu estou com a idade... Passado também para lá... E para cá... E... E... Então... Eu estava falando... Promesso... Eu... Sou criança... Para estar dando... Bala para... Então... Mas... Agora... Deve sair... Está previsto para quando? É... Previsto para começar... Agora... Este ano ainda... Lá na... A captadora de recursos... E a arquiteta... Passaram lá... No vídeo... Lá... E falou que... Esse ano já... Já deve começar as obras... Tem que fazer a obra em torno... Para depois... Depois... Fazer lá em cima... A quadra... O museu... Aqui... Quero um navio... Depois... Agora vai ser na casa do embaixador... Não vai ter mais aquele formato inicial... O navio... Não tem... Que não vai ter... Até o Santo Mato... Quando foi lá... Na Pedra Fundamental... Falou que ia fazer um... Que negócio que tem lá não... Na casa do Alemão... No Morro do Alemão... Que eles têm ali... Teleférico... Teleférico... Para ônico... É... Mas ainda vai ser lá em cima? Vai ser lá no... No Morro do Embaixador... É... No Morro do Embaixador... É... Porque até o morador ali... Também... Pode enganar mais... Porque eles estão naquela esperança... Isso... Vai lá... Ele só falou uma coisa... Ele não sair... Aí ele já... Sim... E aí daí... Quanto tempo de obra... Mais ou menos... Aquilo ali... Seis meses... Mais ou menos... É... A casa de nós dois também... Seis meses... Aquela equipe... Vai fazer aquela roda da... Da casa do Embaixador... A quadra ali... Que vai ter... Pra comunidade... E outras coisas... Não... A rua... Asfaltar... Calçamentos... Aneamento... Iluminação... E depois... Tem uma equipe... Pra ficar lá também... Trabalhar também... Não pode deixar aquilo... Abandonado... Não... Pergunte... A Zelândia faleceu quanto? Ela faleceu... Foi... Em 2006... Então... Ela de alguma forma... Ela participou dessa... Dessa primeira... Dessa questão do museu ou não? Nunca nem chegou... O museu é posterior... A... A morte dela? Acho que gostei do museu... Acho que gostei do museu... Gostei do museu... É... Ela... Ela era muito ativa... Muito política... Assim como o senhor... Ela também tinha... Ela era... Ela era... Ela era... Dona de casa... Ela ficou viúva... Ela tinha mais tempo... Ela era... Ela trabalhava na BI... Ela era... Da BI pra casa... Então não tinha tempo... Quando não estava participando... Estava ela... Esteve em Brasília... Uma coisa que eu estava pensando... É... O senhor tinha falado... Da questão do lenço vermelho... Que ele usava... É... Isso... Não era... Só ele usava o lenço vermelho... Na... É... Porque ele... Foi o líder da revolta... Uhum... Então... Para... Distinguir... Ele botou um lenço... Vermelho... Para distinguir... Dos demais colegas dele... Porque cada um tinha uma função... Uhum... Para liderar o navio... Uhum... Ele usava esse lenço... Só durante... Esse período da revolta... É... Só na... Na época ele estava... Antes... Depois... Ele não usava... Era mais uma forma de diferenciar... As pessoas saberem... Quem estava liderando o movimento... É... Sim... Que é uma... É... Os recursos... Os recursos não eram... Os recursos não eram muitos... Na época... Que vocês vieram para cá... O senhor já chegou a falar sobre isso... Mas tem um... Algum registro fotográfico... De... De vocês... Do pai... De vocês... Com vocês... Familiar mesmo... Eu tenho a revista ali... Tenho eu... Minha mãe... Meus irmãos ali... Na revista O Cruzeiro... Na época... Tem... Tem... Tem aqui... Acho que dá uma olhadinha... Jogo do Bicho... Você lembra dele ganhar alguma vez? Nada... Quer ver... Você joga de 1 a 25... Ah... Jogava no grupo... Ele fazia 2 dezena... É... Agora estava... 3880... Número 80... Aham... Que é meu número de guerra também... Ah é... 3880... 3880... E você lembra de algum dia que ele ganhou... Alguma coisa que ele comprou... Que ele usou com o dinheiro que ele ganhou no Bicho? É... 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 Ele ali na Fluminense... Ele cortava o cabelo ali com o Manezinho... Aham... Manezinho... Manezinho... É um... São Cristóvão, né? Porque eu torcia... É um capixá... Mas eu torcei pelo São Cristóvão... Ah tá... Manezinho... Legal... Mas você não lembra de pegar alguma coisa que ele fez com esse dinheiro? Não... Não... Compar alguma coisa ali em casa... Compar alguma coisa ali em casa... Compar em casa... É o que estava faltando, né? Não... Não... Passou muita dificuldade... Esse hábito do bicho dele era diário ou era de vez em quando? Des mérito... É diário, né? Fazia ferzinha... Todos os dias lá... Porque agora... Eu jogo de not Simple.... Loteria agora tudo é no computador... É... Ele já sabe quem vai ganhar a coisa... Entende? É tudo... Um jogo de bicho era coisa séria ali... Sim... Teve algum período em que ele ficou sem recurso? Sem recurso financeiro nenhum? E vocês passaram por uma fase mais difícil do que já era? A fase difícil sempre existiu. Entende? Porque quem mora de aluguel tem sempre aquela preocupação de pagar. E vocês sentiam isso? Por mais que ele não conversasse com vocês, por mais que ele não falasse... Vocês sentiam isso dentro de casa? Um período em que ele estava mais preocupado? É, eu sentia, né? Porque... sentia todos, porque naquela época a pessoa... Vestimento, roupa, era tudo... Não tinha crédito agora, se chegar em casa da Bahia, leva a geladeira, leva tudo na hora... Antigamente não tinha nada disso. Vocês chegaram a passar fora? Na necessidade, chegamos. Mas ele tinha... Mas o... O gato estava indo para casa, sempre esperando chegar lá aquele peixe. Ele sempre chegava, né? O peixe não faltava. O peixe não faltava. A ideia de trabalhar como engraxate foi do senhor? Foi. Eu sempre fui um filho que sempre ajudei em casa. Só depois que eu passei a maior de idade que eu dividi meu salário. Uma parte ali e a parte de casa. Mas sempre ajudei em casa. A minha diversão era o cinema, a poeira aqui. E o carnaval do... O carnaval lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, o verdur da rua da Maria. Ali tinha um cureto ali que era... Agora era o carnaval, agora eu só bato um carro ali agora e ficaram ali... O cinema que o senhor fala... Tinha o Grória, tinha o João. Sim, os aqui. Tinha o João, o Grória. Mas todas as coisas, carnaval, cinema, vocês iam sozinhos? O seu pai não chegava acompanhado, levava-se? Não, 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 ia com os colegas. Ele não gostava desse tipo de festividade, de sair... Meu esporte é só futebol, né? Aham. Futebol. Ele chegava a ir ver você jogando futebol, por exemplo? Chegou a te assistir jogando futebol? Não, eu era pelada na rua. Pelada na rua. Eu já fiz mais gol do que Pelé. Mas ele não implicava com você jogar bola na rua, não? Não, não. Sim. Pergunta isso que meu pai não podia jogar, meu avô não deixava. Então... Sim. Então, gente, mais alguma coisa? A gente encerra aqui. Quer ver o livro que a revista... Ah, queremos sim. Queremos sim. Se tivesse foto de família... Que é essa aqui. Também seria... É nesse aqui. Essa aqui. Essa aqui é outro livro. Ah... Ressoa em meu peito uma concha Que eu trouxe do fundo do mar Navega meu corpo sobre as tormentas Que os ventos sopraram pra cá Ressoa em meu peito uma onda Que o vento arrastou para cá Que o vento arrastou para cá Cruza minha vida, vence quebranças E o mar sempre a me guiar Ressoa em meu peito uma concha Que eu trouxe do fundo do mar Navega meu corpo sobre as tormentas Que os ventos sopraram pra cá Ressoa em meu peito uma onda Que o vento arrastou para cá Cruza minha vida, vence quebranças E o mar sempre a me guiar Por que insiste sem olhar o mar, João? Porque é nas dobras do mar que eu vou me virar E já sabe pra onde ir, João? Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Então cuidado com as correntezas, João Marcalmo nunca fez com um navegante, meu amigo Fica no rio, roda bem cruzilhado Quem sabe? Quem me navega é o mar Então, João, cuidado pra não se perder